Oi Felipe, boa noite, boa noite a você que está ligadinho no Jornal Cultura. Pois é, já estamos aqui em Juruti, extremo oeste do Pará. Começa hoje o Festival das Tribos Mais Especial que Nunca. Estamos na 25ª edição da disputa entre as duas tribos, a Muirapinima e a Munduruku. Hoje começa com a Festa dos Visitantes, um grande show aqui atrás de mim na Arena Tribódromo. Amanhã a programação segue com o Festival das Tribos Mirim, onde as crianças vão mostrar um pouco desse legado cultural aqui da cidade. E sábado é a grande noite, a noite da transmissão do festival, que traz a disputa das duas tribos. E você vai acompanhar tudo na telinha da TV Cultura a partir das 8h45 da noite, com uma equipe excelente, a equipe Cultura vai estar levando a você direto aqui de Juruti todos os momentos especiais dessa grande festa. Contamos com a sua audiência. A gente segue por aqui, Felipe. Um grande abraço.